É isso aí galera, opa, problemas técnicos, mas já estamos de volta, do nada, voltem galera, voltem, vamos lá. Caiu caidas, essa foi sinistra mesmo, a live caiu totalmente aqui gente, o celular travou, o celular não deu para o Bernardo, falou assim, chega. Petri, welcome my friend, welcome my friend, John Alex, grande tatuador, John, baita tatuador de Curitiba hein, John Alex, se eu não me engano, o John tatua lá no sítio cercado, tem feito grandes trabalhos de tatuagem, é um cara aí, quem está fazendo o plano de fazer uma tatu, conversa com ele. Elias Scopel, cadê o salve, cadê o salve? Opa, o salve aí galera, sejam todos bem-vindos, Diego Batista, Tonioni, opa Diego, Alexandre Ribeiro, estamos de volta, estamos de volta, estamos voltando. Mauro Trujillo, seja bem-vindo, Patrícia Gomes, é a Nietzsche, grande Mauro Trujillo, da banda Cauterization, vou falar aí, grande Mauro, eu ouvi o som do novo disco de vocês, achei do caralho, Cauterization, junto aí com tantas outras bandas de death metal nacional, como os nossos Division Hell, Imperials, Malevolence, aqui de Curitiba, quanto outros, grande Lacerated, Uncarbonized, lá do Rio de Janeiro, enfim, tantas outras bandas. Aliás, aliás tem, né? Vamos tocar o Lacerated hoje aqui no programa. Ó, André Nisgoski, ó, o Rebellion, lá do Rio Grande do Sul, várias grandes bandas de death metal, o Cauterization, meu, que sonzeira, que puta death metal, velho. É isso mesmo. Sérgia Harry, seja bem-vinda, Sérgia. Opa, galera do Caverna lá, né? A galera fez um grupo lá no WhatsApp, a galera do Caverna, a gang do Caverna 2, a galera lá do Rio de Janeiro que frequentava o Caverna. Saudosismo total pra galera lá, é isso aí. Se eu não me engano, a Renata Vargas também tá no grupo, a Miriam, a Merino, que era uma galera foda. O Marcelo Coutinho do Rob Zollin, que mais? Luke Leminski, que tá na banda Metal Mania, também tá no grupo. Luke Leminski, sabe Luke Leminski? Você falou que tínhamos um amigo nosso lá que representa o grupo? Não, mas a família Leminski foi parte do Paulo Leminski. Você tem a ver? É, você não sabia não? O grande André Vlodarczyk, o baterista do Corram pras Colinas. Corram pras Colinas, é. Ele é advogado, cuida de reitoral. Ô, Tite, falando que tinha o disco do Dorsal Atlântica. O Luciano Leminski. Ah, é? Ô, Tite, você ouvia Dorsal Atlântica aí, emociona, hein, cara? Opa! Marcelo Amado, Sérgio, quando a Semblant vai tocar no Blood de novo? Marcelão, a Semblant só toca em 2018 de novo. Espera aí, depois ela vai começar o disco novo. Não fala lá, daqui a pouco ele vai começar a gravação. Deixa eu começar a gravação um. Vamos mais agravando, então? Matheus Mota. Primeiro é a volta aqui, né? Aqui, ó, daqui pra baixo. Deixa pra baixo, é. Vamos lá, segura. Ah, aliás, no show do intervalo... Ah, bom, a gente faz isso. Silêncio. Intervalo. Vamos, show do intervalo. Silêncio. É isso aí, galera. Já estamos de volta com o Midnight Metal, o seu programa de peso aqui na Mundo Livre FM. Ao som de Hot Fox, é isso aí. Hot Fox e Red Hat Rocker. É, lançaram também, esse ano também, lançamento também de 2017. Representantes do Hard and Heavy, corintibano. É, isso aí. Clipe do grande Alceste Ribas. Ah, vamos então de lançamentos do lado mais pesado do metal, do Thresh All Death. Nessa sequência, é isso aí. Isso. Bom, então, Creator, com a música Satan Is Real, que tem um clipe hollywoodiano no YouTube, e faz parte do novo álbum dos alemães, Gods of Violence. Sérgio, você com certeza pode falar desse novo disco, né? Esse disco é sensacional, né? Eu ouvi muito esse disco, e eu já vou eleger esse disco. Ainda não saíram novos discos do Moonspell, novos discos de outras bandas que eu gosto muito, mas se o Creator, Gods of Violence, não for o número um, ele vai estar no pódio entre os três melhores discos de metal de 2017. Bom, em seguida, nós temos os pais do Black Metal retornando com um disco triunfal, chamado A Fé. A Fé. A Fé. A Fé. Sensacional. Venom Ink. Venom Ink. Maravilhoso. Caralho. O Venom Ink reflete o verdadeiro Venom. Foda. Foda, foda, foda. Não, não. É isso aí, galera. Já saíram o quê? Uns três... Três... Lyric Video, dois... Não. Ah, foram dois videoclipes e um Lyric Video, parece, né? Isso aí. Confira, galera. Venom Ink. O Venom Ink é o que tem o Mantas e o Abaddon, né? Isso. Exatamente. Foi o que a gente fez. Mantas, Abaddon... Dois anos atrás. E Demolition. É, né? Tony Dolan. Excelente cara. Inclusive, eu tava vendo até um videoclip... Um videoclip não. Tava vendo um... Um vídeo dele, do Turbuzz dele lá pra... Fazer uma turnê lá nos Estados Unidos. Sensacional. Não terminei de ver não, mas sensacional até onde eu tava conseguindo acompanhar. Bom, em seguida, né? Nós temos também um álbum, sensação... Um álbum também e outra banda sensacional, Overkill, com a nova Godman Trouble, que mantém a identidade desses mestres do Trash Metal e a nova faixa do Lacerate & Carbonize, cantado em português, com a faixa Hell de Janeiro. Hell de Janeiro. Tá aqui, pára. Sensacional o trabalho, galera. Esse trabalho é sensacional. Sérgio, gostaram? Curtiram? Pra mim tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá tudo bom? Eu quero dar um salve pros cariocas do Lacerate & Carbonized, que já sempre fizeram um death metal do caralho. Eu acompanhei eles nos primeiros materiais deles também. Mas essa música Hell de Janeiro, cantada em português, ela... Você pode falar melhor do que ninguém, né? Demonstra toda a desgraça do meu Rio de Janeiro. É, isso mesmo. Essa música fala sem papas na língua, todo caos. Arranca a ferida e fala assim, ó. Demonstra. 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 O estado falido. O caos do estado. O estado falido do Rio de Janeiro. Essa vergonha que passa o nosso povo carioca. Já estou ouvindo mais uma galera que está vindo para Curitiba porque não aguenta mais aquela merda que está o Rio de Janeiro, galera. É isso aí? Vamos de som? Vamos de som, então. Creator com Satan is real. É isso aí, galera. Creator. Tá que pariu, né, cara? É foda. A gente precisa conversar com o psicólogo sobre o que você acabou de fazer aqui, esse desabafo? Acho que a gente precisa... Não, não, eu já exorcizei. Exorcizei porque mais um casal que eu conheço que está vindo para cá morar em Curitiba porque também já está, ó, cansada do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, cara? Porque a notícia... Ô, fofoca, ô, louco! Ô, louco! É, meu amigo, o negócio aqui é polêmico, não tem moleza não, Luiz. Caralho, a notícia, meu amigo, Neguinho dormindo dentro de caixa eletrônica no Rio de Janeiro. Quem aqui falou do Karate Angren? Alguém aí falou do Karate Angren que é uma puta banda de death black metal também. A Animal lançou um puta disco novo e a gente não tocou nesse programa porque, afinal de contas, a gente não tem duas horas na rádio para apresentar. Ainda? Ainda. Ainda. Mas com a participação de vocês... Não! Com a participação de vocês, a gente vai conseguir ter um horário melhor e mais tempo de programa, com certeza. Queremos ir para 10 horas. 10 horas está tranquilo. Mais cedo que isso não dá, não. A gente tem um programa das 10h à meia-noite, né? 10h à meia-noite estava legal, é. Nossa Senhora. Ia ser uma bagunça. Puta que pariu. Ia ser trabalhoso, viu? Ia. Ia matar a galera. Mas vale a pena. Ia ser legal pra caralho. Ia ser legal pra caralho. Ia ser legal pra caralho. Michele Delicato, meu amigo Michele lá do Rio de Janeiro. É isso aí. É, Rio de Janeiro está uma meia. Está vendo? Só eu falo, cara. Está difícil lá. Era uma situação que acontecia muito. Michele não vai me deixar mentir. Sozinho. Te ia de Copacabana à barra em 40 minutos. Hoje, meu amigo, é 2h40, 3h20, para você fazer o mesmo trajeto. Infelizmente, quer dizer, de carro, né? Porque, pelo menos agora, temos o metrô, que dizem que é um pouco mais rápido, né? É, que o Brasil, na verdade, a situação da insegurança e do caos está imperando quase no Brasil inteiro, na verdade. Todas as capitais, inclusive Curitiba. É, dessa vez não vai ter como passar a mão na cabeça da minha amada cidade, mas... Tá feio o negócio, cara. Ah, já mudou, mas a cidade tem... O problema é que, meu amigo, vote consciente. Vote melhor. Se é que dá. E lembre-se que todo poder emana do povo, assim como todo exemplo também emana do povo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse lance que o Smirnoff falou, mais um casal de amigos dele vindo morar do Rio de Janeiro pra Curitiba, tem acontecido com muita gente. Na época, os músicos da Meustrom, que era a banda de dark metal da qual eu participava uns anos atrás, eles vieram pra Curitiba com o mesmo motivo. Daniel da Meustrom, se estiver assistindo, ou se assistir posteriormente a live, vai lembrar. Já veio rasgando problemas em cima do que ele vivia no Rio de Janeiro. O Carioca, que é o técnico de som do Blood Rock Bar, que já foi batéria do Renato e seus Blue Caps... Ele é Carioca ou Carioca? O Carioca é Carioca. Não! Não! Tá faltando... A cara coagindo na cabeça do rapaz. Ele era batéria do Renato e seus Blue Caps, ele fez o palco do Rock in Rio. Rio 1, na época, o veinho, e ele veio pra cá falando a mesma coisa. Um dos youtubers com o maior acesso, que é um youtuber de videogame, ele fica jogando jogos de luta e é um canal extremamente legal. Todos vocês que gostam de todos os jogos de luta pra qualquer plataforma de videogame é o 3K. 3K. O Igor, que é um amigo carioca também, que veio morar pra Curitiba. Também. Mais um. Minha gente. Perdido. Foda, né? Não é que ele fala mal do Rio. Paulo, Tosete e Felipe Sousa. O Brasil precisa melhorar. O Brasil precisa melhorar. Não é questão só do Rio, gente. É Brasil. A gente não tem nada contra o Rio, muito pelo contrário. Não. Eu sou carioca. E a gente ama o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. As bandas cariocas. Vamos descer aqui. Mental carioca. Já passou esse aqui, bonito. Gravou já? Desce? Não, esse aqui não gravamos, não. Claro que gravou, cara. Gods of Violence. Acabou de falar tudo isso daí. Falou tudo isso aí. Abadão. Ah, é verdade. Subiu. Eu falo. Ó, gente que fica bêbado com um cagacu. Bom. Ó, Bruno Beal. Gente-se. É, isso aí. Sejam bem-vindos. Mariana Donati. Ó, primeira-dama. Primeira-dama do senhor Marcelo, os motoró, que beleza. É isso aí. Cadê o Marcelão, hein? Tá pescando ou comendo costela? A gente fez uma aposta aqui. É. Ele tá no almoço lá, comendo costela lá no Gato Preto, ou ele tá pescando? É, Mari. Conta pra nós. Entrega, entrega ele pra nós aí. Entrega ele pra nós aí. Esse Marcelos. Ai, 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 ai. Bom. Teve aquela pergunta, eu acho que você respondeu. Leana Cidi. Sim, aí o povo todo vindo pra Curitiba. Ô, God damn it. God damn it. Só um pouquinho, gente. Gente. Alguém chamou a Mari aí de tema da malária. Sim, aí esse povo todo vindo pra Curitiba. Imagina que Curitiba vai virar. Cara, não é questão que Curitiba vai virar. O troço tá aqui, nem a gente falou. O Brasil está com sérios problemas, meu amigo. Leana, já virou. Curitiba já virou caos, como todo o resto do Brasil. Criminalidade lá em cima. Descaso total. Um monte de problema com trânsito. E o governo é corrupto, é. O governo é corrupto, mas e o povo? O que o povo tá fazendo pra melhorar isso? É, galera. A primeira pergunta é, você tá cobrando algum político. Você tá sendo um bom cidadão, em primeiro lugar? Você, quando vai lá naquele restaurante fast food famoso, quando ganha aquele copinho do Refill Free, só você toma? Você fura fila? É. Você vê a alusão que o bonitão faz, né, gente? É incrível. É, mas é isso aí, galera. São pequenos detalhes que fazem a diferença no final. Você separa seu lixo? Comece varrendo na frente da sua porta. Acho que se cada um fizer a sua parte, a gente... É. Cresce. Inclusive, eu moro de frente pra um restaurante, que eu vi essa cena, isso que acontece todo dia, dos funcionários, me parem à frente ali. Por quê? Respeito ao consumidor deles. Ao trabalho. Ao trabalho deles. Ao local de emprego. Deu até vontade de postar, de fazer mais um daqueles vídeos que nem eu fiz no domingo. Alexandre Ribeiro. Separei. Quem tem menos de 30... Bom, eu não lembro disso, né? Não. Família Folhas, que era o bagulho mais assustador do mundo. É. Foi a campanha que o Rafael Greca começou lá em... É, que eu não sou daqui, né? É, tô ligado. Então, era uma Família Folha que vinha pra ensinar as crianças a separar o lixo no... Você vê como a cabeça infantil é uma maravilha. Você lembra, né? Mas você tava no Martins também, né? Sim, tem, tem. A gente estudava no mesmo colégio. Vinha a Família Folhas e era legal pra gente naquela época. Esses dias eu ouvi uma foto da Família Folhas. Bicho, eu quase caí em costas, que ele trouxe horrível, cara! E o Zé Gotinha, então? E o Zé Gotinha, que parece um assessor da Ku Klux Klan, né, cara? Zé. Forra, cara. Zé Gotinha, campanha de vacinação infantil com cara vestido de Ku Klux Klan. Depois a gente comenta sobre isso aí, tá? Vamos falar de metal, gente. A Família Folha era demais. Vamos falar de metal. Vamos lá. Mas é legal, tá vendo? Mas é isso aí que a gente fala. Como foi até o nosso amigo lá, presidente dos Estados Unidos, postou essa semana, foi um dos mais compartilhados no mundo. Nosso amigo? Nosso amigo. Ah, ele é um cara bom. Cara, se é político, não é cara bom. O que ele compartilhou mesmo? Vamos voltar ao assunto em si, né? Vamos compartilhar, né? Vamos falar dentro do assunto. O que ele compartilhou falando que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor, por causa do seu credo, entendeu? Então, quer dizer, vamos... Ah, aquele vídeo que o Obama postou. É, ele já tá me dão, Obama. Foi legal, foi legal. Isso é legal, porque ninguém nasce odiando outra, entendeu? Quer dizer, se começarmos a educar as pessoas, as pessoas podem ter uma educação melhor. Sim. Né, inclusive não serem... Foi o Mandela, Alexandre Ribeiro. É, foi o Mandela, uma frase do Mandela que ele usou, né? Exatamente falando isso. O original foi dele. Ninguém nasceu odiando outro ser humano. Cara, a família Folhas não é a do Groca, galera. Não. Foi o Jaime Lerner e quem desenhou a família Folha foi o Ziraldo. Boa, 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 boa. Boa, Alexandre. Então, isso tudo é questão de educação, galera. Uma boa educação gera bons seres humanos, né? Isso gera uma boa sociedade pra gente no final das contas, né? Ninguém nasce educado, odiado, pra nós não nascer projetos. Não escreveu ali o negócio. É, exatamente. Boa, Alexandre. Hoje você tá on fire, hein? Vamos falar de lançamentos. Vamos gravar? Vamos gravar, então. Vamos gravar. É o quê? A última, segunda parte do segundo bloco? Lembrando que a mensagem mais importante do dia é a do E.T. Bilu. Eu fiz. Busque conhecimento. O E.T. Bilu, né? O pai da ufologia brasileira. Vamos lá? Só um pouquinho. É isso aí, galera. Vocês ouviram na sequência, Creator com Satan's Real, Venom Week com Dime Flash, Overkill com God and Trouble e fechando os cariocas do Lacerated and Carbonizer com Raul de Janeiro. Bom, é isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Quer se despedir, Sérgio? Galera, um grande abraço a todos vocês que têm prestigiado as nossas lives do programa Midnight Metal todas as semanas e um grande abraço a todos vocês que tanto prestigiam a live quanto ouvem o programa às segundas-feiras, 23 horas, na Mundo Livre FM. Muito obrigado, gente, por estarem conosco e fazendo esse programa crescer cada vez mais. É metal na Rádio Mundo Livre. É isso aí. Não é rádio, não é web rádio. É rádio FM. Andrezinho? Eu queria dizer que eu tenho um sonho. Não, brincadeira. Eu queria agradecer a todos vocês aí por terem se juntado, principalmente na live, o pessoal que está aí. Cara, continuem ouvindo rock, né? É rock. Continuem ouvindo rock. Rock pesado. E daí ele não morre. Rock paulada, né? Rock pesado. Rock veloz. Rock do grosso. Rock do grosso. Aquela que a boa fala assim, você toca naqueles rock pauleiras, né? Então, galera, o rock pauleira, ele nasceu pra ficar. Muito obrigado. E seja um headbanger. Não um webbanger. Compareçam aos shows, meus amigos. A vida não está na frente do computador, está na frente do palco. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Andrezinho. Galera, o Midnight Metal conta com o apoio do Blood Rock Bar, Handmade do Shopping Paladio, Dotto Rock, Boom Studio e nossos amigos do Bom Scott e nosso amigo Honório. Esse programa tem a produção feita por mim, André e Zeminofi, em parceria com quem? André Nisgorski, Sérgio Mazul e nosso amigo Marcelos, que deve estar comendo um almoço lá no Gato Preto. Ou pescando. Ou pescando. É isso aí, galera. Midnight Metal volta semana que vem às 23 horas aqui na Mundo Livre FM. Meu, muito obrigado a Mundo Livre FM. Boa semana, galera. Vamos continuar aqui na live. Continuamos aqui. Mais um pouquinho. É isso aí. E eu peguei uma colinha aqui pra não esquecer de falar pra vocês em off aqui na live, quer dizer, em on na live, em off da gravação oficial do programa, pra vocês conferirem alguns outros lançamentos interessantíssimos. O novo disco do Immolation, melhor disco de death metal dos últimos anos, na minha opinião, chamado Atonement. Incrível. Pra quem gosta de metal tradicional, tem o Bloodbound, banda sueca, com o disco War of the Dragons. O Sanctuary, do grande War of Dane e do Nevermore, lançou um disco esse ano também, que é muito legal, chamado Inception, que não tem músicas novas, mas são materiais inéditos dos primeiros discos, sobras de estúdio, que eles compilaram e lançaram. Temos o Torment, novo disco do Six Feet Under. Do Chris Barnes, né? Deixa eu ver. Isso, do grande Chris Barnes, ex Cannibal Corpse. O Obituary, Obituary, que puta disco também. E deixa eu procurar aqui na minha colinha. Obituary sempre é foda, né? É sempre foda. Obituary é o troço, tipo Testament. Exatamente. É o troço a parte. Obituary nunca deu um gol contra, só lança disco foda. É que nem o Testament, como você falou. O Testament vem numa reta em que eles conseguem se superar cada disco. que daí o cara fala, ah, esse disco é meio confuso, mas é um tesão, assim, né? É lógico, pega os três últimos do Testament. Formation of the Nation, Dark Roots of the Earth e o Grande Brotherhood of the Snake, mais recente. Três discos que você escuta em sequência, sem pular faixa. E o Chuck Billion, o que ele é vocal, né? Estão aí, né? Estão chegando esse final de semana aí, né? Estão em São Paulo esse final de semana. Não vai ter Curitiba, né? Não. Não, dessa vez não. Não. Também, né? Também vai furar os olhos dos irmãos também, querendo o quê? 20 mil dólares também pra fazer show aqui, ah, vai pro inferno. Eu não faço. É, pessoal, assim, ó, uma coisa que a gente tava falando sobre o Webbanger, Headbanger. Se a galera não comparece ao show, fica difícil trazer show. É, tem isso também. Mas eu agradeço sempre quem vai, galera. Muito obrigado sempre a galera. É mais importante... Como diz o Marcelo, quem não veio... Não fez falta. Não fez falta. Quem não veio não fez falta, exatamente. Quem não veio fez falta sim, galera. Sempre faz falta sim. Quem não veio, quem não foi, faz falta sim, porque o que acontece, muitos shows são caros. A maioria, na verdade. Porque um show, você pega o cachê da banda, você fala, é barato, mas o que tem em volta do show, os caras tem o backline, tem o hotel, tem o transporte, tem a comida, tem o visa, tem que pagar o visto pros caras trabalharem. E quem foi no show do Testamento, que teve aqui em Curitiba, que teve aqui em Curitiba, ao lado do Cannibal Corp, lembra que foi um puta show, casa lotada, deu tudo certo, porém, a economia não vai bem, o show volta, mais caro, as condições pra pagar por esse show... São piores. Piores, pela situação econômica do Brasil, e vamos tendo que cortar. O Testamento e o Cannibal Corp, fizeram vários shows na turnê passada, na América Latina, e dessa vez o Testamento, vindo sozinho, vai fazer só um show no Brasil, é isso? Ou dois? Dois no Brasil. Tem BH, onde tem Rio de Janeiro. Vai ter São Paulo, Rio, e vai ter alguma coisa no Nordeste. Não, não é só São Paulo e Rio? Não, tem alguma coisa no Nordeste. Eu achava que eram dois shows no Brasil também. Acho que eram dois shows, era São Paulo e Rio também. Mas infelizmente não teremos em Curitiba, o Grande Testamento. Dessa vez, galera, vai ficar pra próxima. Tem mais, acabou. Eu vou falar de mais dois discos que vocês têm que aguardar aí, que ainda não saíram, mas vão pingar esse ano, que é o Cavaleira Conspiracy novo, o disco Psicoses, pra quem gosta dos Irmãos Cavaleiros, quem gosta da Sepultura e não liga pra essa polêmica das duas bandas, dá uma conferida. E o Monspel novo, que eu tô aguardando muito, particularmente sou muito fã, do Fernando Ribeiro e de todos os portugueses do Monspel. Dois de agosto em Manaus. O disco 1755, disco novo do Monspel que tá saindo aí, que conta uma história de, acho que 1755, obviamente, que envolveu uma questão de terremoto e caos em Portugal. Vai ser temático o disco inteiro. Vai. Vai ser um disco conceitual e cantado em português de Portugal. Português de Portugal. Ora, pá! Ora, pois. Lembrando que também não podemos esquecer que esse ano Sepultura lançou o Machine Messiah. Sepultura Machine Messiah, é verdade. Não dá pra deixar de apoiar a banda nacional. Um dos melhores discos da história do Mental Nacional, grande produção, que a gente já tocou no programa. Inclusive, gente, a gente quer lembrar vocês que os lançamentos que não rolaram nesse programa são porque a gente já diluiu nos programas anteriores ou que ainda vamos tocar nos próximos. Que tem muito material que também ainda tem coisa pra sair também ainda. A gente vai fazer mais um especial de inverno com temas de inverno. Ah, é verdade. Temos esse especial pra fazer aí também, galera. Especial de inverno vai ser sensacional. Em breve, especial Grandes Guitarristas. Grandes Guitarristas com um grande convidado. Uma presença ilustríssima. Grande convidado, é. Que o Zinho toca. E a gente vai fazer mais uns dois programas de lançamento 2017, não é verdade? E depois os melhores de 2017. Podemos fazer um de novidades também, né? Que a gente já falou de matar o moderno. Você que falou do Cara Tchangren, você que falou de outras bandas que lançaram um disco esse ano que a gente não tocou. Vamos retificar a informação do Testament aqui, tio? Fiquem tranquilos que vamos falar. São quatro shows do Testament no Brasil. Quatro shows do Testament no Brasil. No dia 16 de agosto. Belém do Pará. Manaus. No dia 18. São Paulo. No dia 19. Agora. Rio de Janeiro. No dia 20. Curitiba. É só. Só a gente se fudeu mesmo. Melhor disco nacional até agora é o novo do Selvageria. Altamente recomendado. Opa, vou buscar isso também. Inclusive, parabéns pelos caras do Selvageria pelo grande trabalho que eles têm feito. Vamos buscar esse disco e vamos tocar no Midnight Metal, então. É isso aí. É compromisso. É isso aí. Compromisso. Coisa boa. Tem que tocar. Tem que estar aqui junto com a galera aqui. Bom, galera. Foi um prazer, né? Foi um prazer? Foi um prazer, né? É sempre um prazer. Não, mas eu vou fazer aquela pergunta, sabe que eu quero, da Mundo Livre? Do... O Zezinho não respondeu. Você já respondeu. Eu respondi. Qual, cara? Recentemente, a Rádio Mundo Livre perguntou para vários músicos e produtores do rock qual foi a música ou o álbum que mudou a sua vida? Qual foi aquele álbum que saiu do armário? Fala, Andrezinho. Vai ter que falar, cara. O que fez você gostar de som pesado? Qual foi o disco que você escutou e falou puta que pariu, é isso que eu quero fazer da minha vida? Ah, então... Nossa, faz muito tempo. Ô, cara... Foi no século passado, eu sei. Volta, volta... Tô fazendo isso, calma, tá dando o revinder, que é... É fita de videocassete? É internet de escada, né? Cara... Foi. Quando a gente estudava junto no colégio, nós dois éramos cabeludos... Eu vou dizer, assim, o que eu decidi, falei, caralho, velho. Puta que pariu, velho. É isso aí. Do pesadão, foi o Benefit Remains. Sepultura. Eu ia chutar o Sepultura. Eu ia falar KJD, mas você falou Benefit Remains. Só que o disco que me marcou na vida, assim, tipo, musical, forte, por incrível que pareça, foi o Living Color com Time's Up, que é crossover de metal com Black Music. Ih, o Living Color é do caralho, né? Que foi ali que eu falei, caralho, eu vou tocar baixo, velho, pelo amor de Deus. O Living Color lançou disco em 2017. Lançou agora. Agora. Agora, alucinante disco. Doidão. Vamos achar o nome. Pra variar. Ah, animal, animal. Living Color é foda. Não é. Esses tiozinhos são violentos, entendeu? Então, mas é Benefit Remains, acho que daí poderia ser... Só que eu tenho um hiato entre o Benefit Remains e o Raining Blood do Slayer, que foi na mesma época, assim, ó, que eu conheci os dois. E, cara, puta, você ouve o Raining Blood, você não consegue voltar atrás na vida. Raining Blood. É, o disco é Rain, a música é Raining. Raining. São dois discos que eu falei no programa passado que me fizeram começar. Raining Blood do Slayer e o The Humanizer do Black Sabbath. São os meus dois. É, o The Humanizer eu acabei conhecendo depois, mas pra mim é o predileto. Ele conversou aquela vez. Pra mim é o melhor de sabar. É um disco legendário, melhor fase vocal do Gil. Então, foi ali, ó, digamos assim, Raining Blood e... Benefit Remains. Começou bem, Alexandre Ribeiro. E a música, a música é Raining Blood. Fudido. Number of the Beast Creatures of the Night. Você começou com Kiss também, não começou? Não, ele começou com Beethoven, que era o que era pesado na época dele. viu? Ele entrou. Tia Luisa. Foi Kiss? Foi Kiss, bonitinho. O que eu vi primeiro? É. Cara, foi Black Sabbath. Sério? É. Foi Black Sabbath. Por isso que Black Sabbath me move até hoje. Foi Black Sabbath, claro, foi com... Não foi o primeiro que eu vi, foi Paranoide? Não, não. Comecei com Salvador e Saba. Caralho. Caralho, começou bem, hein? Melhor disco da fase de Ozzy pra mim. Foi Salvador e Saba. O primeiro que entrou na minha vida foi Salvador e Saba. Aí, na sequência, aí veio, claro, já veio Paranoide, Black Sabbath, primeiro álbum. Tudo mentira, foi Pantera, ele adora Pantera. Uh, uma loucura, Pantera. Olha, Pantera. Não, o seu Feno faz de Pantera, é ele que não gosta, tá? É, exatamente. E o Desgosto também. É. Ele também gosta também de Metallica depois do... Eu gosto, eu gosto de Metallica pra caralho. Mas eu vou falar... Qual foi o Metallica primeiro que você ouviu? Fala pra mim. Primeiro do Metallica que eu vi? É. Puta, aí quebra a galera na hora que eu falar. In Justice For All. Eu sabia que você ia por ali In Justice For All, ia ser Black Album, sabia que ia sair naquela porcaria lá. Aí, Tio, tô falando que essa porra aqui devia estar em causa de couro. Quando começa com isso, ativa o sensor, vai sair nos espetos do braço. Mas, ó, eu gosto, eu gosto do Pantera Jungle, acho do caralho, cara. Tem os discos incríveis. Eu gosto muito do... 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 vulgar, né, que todo mundo gosta. Menudo, Bruno Hoffman, menudo, por que não? Menudo animal, cara, porra, bicho. Esses caras aí, ó, fizeram muito mais rock'n'roll do que esses rockers hoje em dia. Menudo, polegar, esses caras aproveitaram a vida mais... Loucomia, brother. Loucomia. Nossa, que pariu. Bom, chega. Fechou. Fechou. Vou fazer a fotinha, então. Congela. Outra. Obrigado. Galera, meu, muito obrigado. Tia Ângela, sei que a senhora chegou agora, eu acabei de ver que a senhora chegou. Meu, muito obrigado, tia Ângela, que está em Nova York. Tia Ângela. Tô tudo fora. Tia Luísa. Todo mundo fora. Família do Esmeralda, você não encontra ninguém. Ninguém, ninguém guarda, tá vendo? Esse país tá tão bom que minha família já foi. Eu tô aqui pra apagar a luz, entendeu? Quando eu for, eu apago a luz. Pode deixar, pode deixar, tia. Quando eu for, eu apago a luz. Eu vou ser o último, né? Eu vou apagar a luz quando eu vou embora, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Keep rocking. Keep rocking. Desculpem a bagunça, a gente faz isso aqui uma fusarca mesmo, isso aqui é uma anarquia total na live do programa, mas a gente falou bastante conteúdo, deu bastante informação, acho que a gente mediu as coisas. momento triste do dia pra reflexão. um pouquinho antes de começar o programa a gente ficou sabendo de um suposto atentado, agora parece que já tá confirmado já, um atentado na Espanha, um atentado em Barcelona, em Barcelona, mata 13, fere 80. É, pessoal, né, 2017, vamos arrumar pra uma coisa melhor aí, né? Nossas condolências às famílias, é, nossos sentimentos à família, e torcer pra que não tenha nenhum brasileiro envolvido também. Exatamente, pra que não tenha nenhum ferido entre os brasileiros, entre os feridos, né, vamos torcer e desejar que a nossa sociedade, que a galera pense um pouco sobre isso aí, que, infelizmente, eu, como eu já falei anteriormente, eu espero o melhor, não o pior, para a nossa sociedade e para o que a gente tá vivendo, porque, se for nessa direção, pode aparecer um Hitler por aí, viu? Amigo, só existe uma raça, e a raça humana. É. Então, vamos pensar um pouquinho mais igual. Quebra as correntes, de novo, vou falar isso, quebra as correntes da política e da religião, meu amigo, porque nenhum líder religioso, nenhum credo religioso, nenhum líder político, nenhuma vertente política, não existe a direita e esquerda, aquela bagunça toda. Vida humana, meus amigos, estamos juntos, todos respiramos, comemos, sofremos igual, amamos igual. É isso aí, galera. Mais amor, por favor. Mais amor. Mais metal. Né, Renata? Mais amor, por favor. É isso aí, mais amor, por favor. Galera, meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao Sérgio, obrigado ao André. Valeu. Semana que vem, temos quem? Quem vem semana que vem? Surpresa. Surpresa, seja um headbanger, não um webbanger. Compareçam aos shows. Galera, é isso aí. Até pra semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.